A Câmara dos Dirigentes, Logistas e Farroupilha terá novo presidente a partir do ano que vem. O empresário Roberto Custódio foi eleito para comandar a entidade no período 2018 a 2020. Apenas uma chapa foi inscrita no processo eleitoral. A eleição foi realizada durante a terça-feira e no final da tarde da terça-feira ocorreu então a apuração dos votos. O novo presidente da CDL Farroupilha, Roberto Custódio, depois de conhecer o resultado da eleição da terça-feira, conversou com a reportagem da TV Cidade e destacou duas grandes ações que pretende trabalhar enquanto presidente da entidade. Uma delas a revitalização da antiga estação Ferra aqui do município de Farroupilha, para onde a CDL vai estar se mudando nos próximos dias. E a outra buscar uma reaproximação com os lojistas da nossa cidade. Sim, hoje houve a eleição. Na verdade eu estou participando já há 5, 6 anos da diretoria, acompanhando os assuntos da entidade. A entidade está num momento com bastante atividades e agora coube a mim pegar por um período de dois anos. formamos uma equipe jovem, de pessoas muito boas, bem intencionadas e pretendemos fazer um bom trabalho. Quais são as suas principais propostas, suas ações à frente da CDL Farroupilha nos próximos dois anos? Dar seguimento aos projetos de revitalização da estação Carlos Fetter e depois buscar uma grande aproximação com o lojista. A gente se reunir mais, ter mais encontros, cursos, oferecer uma retaguarda e orientação ao lojista, promovendo vendas, acompanhando em todos os assuntos que o lojista necessita. O grande momento que a CDL Farroupilha atravessa é agora em breve a sua transferência para a estrutura própria, sede própria, junto ao Largo Carlos Fetter. Vai ser um divisor de águas para a entidade na tua visão? Sim, é uma área muito grande, num espaço nobre da cidade, que estava precisando de uma reformulação. A CDL não só está fazendo um trabalho por si e por seus associados. Tudo que a CDL fizer ficará na comunidade. É um retorno que a CDL está dando para a cidade, olhando a cidade, trabalhando pela cidade. E claro, tu falas muito na aproximação com o lojista. O comércio de Farroupilha também vive um momento diferenciado de alguns anos, hoje mais sedimentado, mais solidificado. Mas o que pode ainda, na tua visão, também ocorrer de aproximação com o lojista da nossa cidade? Sim, você vê a damática cidade tem crescido. Hoje o número de lojas na cidade é enorme. Um centro da cidade com bastante lojas, um número grande de clientes. E já tem bastante eventos feitos em parceria com as entidades, com a prefeitura. A cidade cresceu e requer que as entidades também cresçam. O que eu vejo é que precisa, sim, permanentemente, a busca de aperfeiçoamento, de melhoria e mais diálogo. Se fazer reuniões, encontros, palestras, buscar o aperfeiçoamento, melhorar no atendimento, melhorar como profissional, buscar resultados melhores e obtendo informações para buscar isso. Uma outra questão importante, Farroupilha, está muito ligada também, tem muitos planos na área do turismo. O comércio pode aproveitar melhor isso? De que forma o comércio também pode contribuir, presidente? Sim. A damática, essa é uma questão bastante discutida há vários anos em Farroupilha. E cada vez tem mais lógica e mais verdade se falar de turismo. Farroupilha tem o Salto Ventoso, tem Caravaggio, tem uma história, tem os eventos ligados ao nome Farroupilha, eventos tradicionalistas. Então, assim, tem um potencial enorme. A localização geográfica de Farroupilha, entre Bento, Caxias, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha é uma cidade privilegiada, tem uma posição geográfica ótima. Eu vejo um compromisso grande de a gente se mexer e fazer a cidade cada vez mais forte, mais ativa, com mais vida. E isso vai gerar um movimento melhor no comércio. Ok. Presidente eleito da CDL Farroupilha, Roberto Custódio, obrigado pela entrevista à TV Cidade. Desejamos sucesso, um grande mandato pela frente e conte com o apoio da nossa TV Cidade. Muito obrigado. O Roberto Custódio já estava trabalhando junto com a atual direção da CDL Farroupilha e que bom que houve o consenso na elaboração de apenas uma chapa. Teremos sequência no trabalho que o atual presidente Jones Paviani vem realizando frente à CDL Farroupilha. Mas eu chamo a atenção porque junto com o Roberto Custódio, que no passado já foi presidente da CDL Farroupilha, ele tem experiência, mas ele terá sangue novo. Dois ou três jovens aqui da nossa cidade também estão compondo os cargos da diretoria. Então, sangue experiente com sangue jovem. Olha, virá pela frente. Com certeza um grande trabalho na nossa CDL Farroupilha.